Música Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam sem tratar de um outro planeta Não diga que não me subentendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sols num dia E a vida que partia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam sem tratar de um outro planeta Não diga que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar É Mas você pode ter certeza Quero ouvir vocês! Vá! Eu vou te dar conta 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 Seu telefone irá tocar Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que arde razão Explicação 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 Explicação